Música Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo esteja para sempre com você. Estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, cujo tema é Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Se este vídeo tem edificado a sua vida, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo. Compartilhe a Palavra de Deus através das redes sociais, se inscrevendo no canal que edifica a sua vida. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Música E na lição de hoje nós veremos a oposição entre um aspecto do fruto do Espírito e uma das obras da carne. Ou seja, nós vamos trabalhar alegria versus inveja. Antes de qualquer coisa, é interessante nós analisarmos o que significa de fato essas duas palavras, alegria e inveja. A palavra alegria, ela vem do latim alacer ou alacris, que quer dizer alerta com vivacidade. Ou seja, a alegria é um estado de alma que corresponde a uma situação de bem-estar físico, de bem-estar psíquico e moral. Tem como condições a tranquilidade da consciência, o equilíbrio mental e a saúde do corpo. É importante entendermos isso. A alegria, ela se manifesta por uma irradiação contagiosa de toda a personalidade, especialmente pelo riso. A alegria deveria ser a condição normal do homem e é o clima indispensável para o pleno desenvolvimento das crianças. Agora, existe uma alegria espiritual capaz de se manter mesmo na adversidade e na dor. É a alegria que supõe a força da alma, dos santos e dos heróis e que provém da consciência, da posse da verdade e da dedicação a uma nobre e justa causa. A palavra alegria, de acordo com o léxico grego, ele define a palavra grega xará, que pode ser definida como gozo, regozijo e alegria. O pastor Antônio Gilberto, definindo a palavra e falando, comentando sobre alegria, ele fala o seguinte, A alegria como parte do fruto do espírito não depende das nossas circunstâncias exteriores. A alegria espiritual continua ou continua mesmo nas dificuldades da vida. Portanto, trata-se de algo desenvolvido em nosso interior pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, por exemplo, reconheceu isso quando ele escreve em 1ª Tessalonicenses 1,16, dizendo Posto que, em meio de uma tribulação, com alegria do Espírito Santo. A alegria, na sua definição psicológica, implica em movimento, em direção à fonte de estimulação. Ou seja, se o indivíduo deseja se aproximar da fonte, aproxima-se realmente ou fica em suas vizinhanças, dependendo de como ele percebe a situação. Para que possamos entender melhor, por exemplo, o medo implica em movimento de afastamento da situação ameaçadora. A pessoa assustada pode não se afastar fisicamente, mas sente ímpetos de escapar da fonte de ameaças. A raiva, por exemplo, implica em movimento contra o estímulo. A pessoa zangada pode não atacar, mas sente impulsos de destruir aquilo ou aquele que a enraivece. Então, a alegria, ela implica em movimento, em direção à fonte de estimulação. Em qualquer acontecimento, a atitude é de desejar sentir proximidade ou identidade com a fonte de estimulação. Então, no Novo Testamento, a palavra traduzida para alegria, no grego xará, ela é encontrada cerca de 60 vezes. O seu uso nos prefácios das cartas paulinas é visto como saudação, por exemplo. Quanto à inveja, amados irmãos, quanto à inveja, veja só, A inveja, ela vem do latim invidia, deim, privativo ou negativo, mas videre, que quer dizer ver, olhar com maus olhos. Então, a inveja é um sentimento de desgosto em face do bem à lei, acompanhado do desejo de que esse bem seja destruído. O invejoso não se contenta nunca com aquilo que possui ou recebe e fica revoltado com os benefícios, elogios ou felicidade de qualquer tipo atribuídos a outras pessoas. Lembremos-nos que a inveja leva à maledicência e também à calúnia. Amados, não podemos aqui, de forma alguma, confundir a inveja com apreciação, pois existe uma grande diferença entre inveja e apreciação. Como podemos nos distinguir isso? Na inveja está o desejo egoístico pelo que é do outro. Na apreciação está presente a estimação, avaliação daquilo que é de outra pessoa, mas sem manifestar uma cobiça forte para possuir tal objeto ou coisa vista em alguém. No próximo ponto, nós vamos ver nas Sagradas Escrituras alguns pontos importantes que evidenciaram a inveja, como também aquilo que evidencia a alegria em nome de Jesus. Amados irmãos, quando falamos da alegria, lembramos do que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos filipenses, no capítulo 4. Já a começar do primeiro versículo, do capítulo 4 aos filipenses, nós vamos observar que a alegria foi usada até mesmo para resolver conflitos entre duas irmãs. No aspecto emocional, o regozijo ou alegria no Senhor é de grande importância, porque dissipa mágoas e ressentimentos. Nós vamos analisar que o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, do capítulo 4 dos filipenses, ele exortou a igreja a se esforçar para obterem quatro virtudes cristãs que são básicas na fé cristã. A primeira delas é regozijar-se sempre no Senhor. Paulo diz regozijai-vos. Outra vez digo regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo exortou a serem moderados com todas as pessoas, a serem constantes na oração, não ansiosos, e ensinou a meditar em coisas excelentes, mas a primeira delas é regozijar-se sempre no Senhor. Isto porque, amados, em meio às dificuldades, a todas as situações, o crente deve regozijar-se, alegrar-se no Senhor. A alegria deles não deve ser baseada em circunstâncias favoráveis, em vez disso, deve ser fundamentada em seu relacionamento com Deus. Pois sabemos pela palavra do Senhor que os cristãos enfrentarão tribulações neste mundo, mas devem regozijar-se nas provações, porque sabem que o Senhor Jesus as usa para aperfeiçoar o caráter de cada um deles. Amados irmãos, o crente que só vê os seus direitos, suas prerrogativas, sua amargura, e é dominado pelo sentimento de ódio, não pode, de nenhuma maneira, ter alegria, nem sequer louvar a Deus. Queridos irmãos, uma prova clara de que muitos cristãos, infelizmente, estão vazios da alegria do Espírito Santo, pode ser comprovada no desprazer que alguns manifestam de não querer fazer a obra de Deus. Mas aqueles que realmente têm o seu coração impactado por essa alegria, ele se sente feliz em fazer a obra do Senhor. Quem trabalha na obra de Deus, com prazer, vai colher os frutos com alegria. Diz o Salmo 126, verso 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Lembremos-nos da comitiva que Jesus levantou para a evangelização em Lucas, capítulo 10, no versículo 17, vai nos dizer que os discípulos voltaram com alegria. Os discípulos sentiram prazer pela obra que eles estavam fazendo. Disseram, Senhor, no seu nome, até os espíritos imundos nos sujeitam. Por quê? Pois viram o poder de Deus operar em suas vidas quando contemplaram o diabo sendo expulso. Ora, amados irmãos, a alegria, ela pode chegar a uma cidade como chegou em Samaria, por exemplo, em Atos, capítulo 8, através da pregação do Evangelho de Cristo por meio das boas novas, especialmente quando ela vem acompanhada de grandes milagres e maravilhas. Eu gosto muito de ler o texto de Atos, dos apóstolos, no capítulo de número 13, e o versículo 52, que diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles não estavam simplesmente cheios do Espírito Santo, mas estavam também cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus! A alegria que o povo de uma cidade sente é momentânea, circunstancial e tem causa em coisas humanas, mas a alegria que resulta do agir divino concede paz para a alma. Glória a Deus! Está inscrito em Lucas 13, verso 17, que o povo de muitas cidades nos dias de Jesus alegrou-se com as obras que ele fazia. Portanto, devemos sair pelas ruas, vielas, pelos bairros, anunciando o Evangelho de Cristo com alegria, para que outros também sejam alcançados pela sua maravilhosa graça. Amados e queridos irmãos, lembremos-nos que o Salmo 100, do versículo 1 ao 5, nos incentiva a vivermos com alegria no Senhor. Porque o Salmo diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Glória a Deus! Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu Pásco. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus atos com hinos louvai-o e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus! Amados irmãos, nós vemos aqui o salmista apresentando um povo que está indo para o templo para fazer, para celebrar, para cultuar ao Senhor com gratidão. Ali, eles manifestam o prazer de trabalhar para o Senhor nosso Deus. Que esta alegria possa inundar inundar a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração. Lembrando, amados, que um pastor verdadeiro sempre desejará que os membros da sua igreja estejam alegres, estejam desenvolvendo esta maravilhosa virtude do Espírito de Deus em sua vida. Esta atitude esteve presente na vida de Paulo e João. Várias circunstâncias caracterizou a alegria que havia no coração desses homens de Deus. Paulo se alegra quando toma conhecimento do crescimento espiritual dos crentes. Da mesma forma, João ele se alegra quando ouve a notícia de que os crentes estão andando na verdade. Temos aí as referências Romanos 16 e 19, Filipenses 2 e 2, 2 João 3, versículo 4, 2 João 3 e 4, me perdoe. Então, a maior alegria de um pastor deve ser a de saber que seus filhos estão vivendo na verdadeira fé em Cristo Jesus. Mas, para que a igreja esteja sempre disposta a viver a virtude da alegria do fruto do Espírito, o pastor precisa pregar cheio dessa alegria, glória a Deus. Jesus jamais ensinou os seus discípulos com tristeza, mas cheio de alegria, de gozo no coração. Ele desejava que todos fossem tocados pelos seus ensinos e ficassem cheios de alegria, glória a Deus. Nesta mesma linha de pensamento, João também escreveu a sua epístola. em 1 João capítulo 1 versículos 1 a 4. Então, amados, presenciemos hoje no meio de algumas igrejas infelizmente pessoas escrevendo muitos artigos, livros, não para alegrar, mas para trazer confusão, confusão no meio do povo, para confundir a mente dos crentes entristecer muitos corações, questionamentos, ora, anunciemos o Evangelho de Cristo com alegria, estampemos em nosso rosto, em nossa face, esta alegria concedida a nós pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, quanto à inveja, nós vamos encontrar nas páginas do Antigo Testamento, essa obra perversa, ela esteve presente, até mesmo no meio do povo de Deus. A inveja, ela se configura com um misto de desgosto e ódio provocado pela prosperidade e a alegria dos outros. Tendo em vista isto, nós vamos encontrar já no capítulo 4 do livro de Gênesis, se referindo a Caim e Abel. Caim matou Abel por causa da inveja. Amados irmãos, nós vamos ver em Gênesis capítulo 26, quando a Bíblia nos fala de Isaac, Isaac, ele foi um alvo da inveja dos filisteus. Nós vemos quando ele começa a prosperar, a Bíblia diz que os homens da cidade começaram a invejá-lo porque ele começou a prosperar e os poços que ele cavava eram fechados por esses filisteus por causa da inveja no coração deles. Mas mesmo Isaac sendo invejado e eles tentando impedir que ele continuasse a prosperar, ele não desistiu. Isaac determinou que os seus servos abrissem poços. Vemos que o primeiro poço que ele abriu e foi fechado por causa da inveja se chamou Ezeque, que quer dizer contenção, luta. O segundo poço que ele abriu e também foi fechado pelos invejosos se chamava Sitna, que quer dizer inimizade. Exatamente, irmãos, a inveja só provoca maledicência e calunha, inimizade, lutas, problemas, dificuldades, mas ele perseverou e no terceiro poço ele deu o nome de robótico, que quer dizer lugares largos, porque nesse terceiro poço não houve competição por ele, por essa razão recebeu um nome conceituado, lugares largos. Amados, a Bíblia ela nos mostra que Deus sempre alertou os seus servos para não se deixarem dominar pela inveja. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Salmo 37, verso 1, a Bíblia diz que todos foram alertados para não terem inveja dos homens iníquos. Glória a Deus! Provérbios 14, verso 30, nos ensina que a inveja é como a podridão dos ossos. Provérbios 23, verso 17, nos ensina que não devemos ter inveja dos que cometem pecados. Olha só! Romanos 1, em 29, Mateus 27, 18, diz que a inveja comete homicídio. um obreiro que serve ao Senhor sempre encontrará oposição e inveja por parte daqueles que não têm história, que não têm passado, que não sabem, que não têm condições de cavar poços, que preferem entulhar os que já estão abertos. e nós sabemos que infelizmente é dessa forma mesmo. O trabalho do invejoso é tentar depreciar alguma coisa que existe de bom em uma pessoa. Nós vamos ver um grande exemplo em Daniel capítulo 6, quando Daniel se distingue entre os príncipes e os cento e vinte presidentes na época do rei Dário. Eles armaram uma cilada por causa da inveja que tinham de Daniel. Fora, amados irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu com José através dos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José tomaram ódio dele e já não podiam se comunicar como deviam porque Jacó lhe deu uma túnica colorida. Quando eles viam José diziam lá vem o sonhador morre porque sabia que José seria algum dia um grande líder. E não é assim para conosco? Não é assim para com você que está aí fazendo a obra do Senhor Jesus com alegria na alma? Mas existem invejosos que estão camuflados dentre os demais que olham com um olhar de ódio e querem destruí-lo. Mas o Senhor nos guarda disso. O Senhor nos guarda disso. Nós vamos ver que Jesus também sofreu a mesma coisa. Jesus foi vendido por trinta moedas de prata. Esse valor trinta moedas de prata era um valor de um simples escravo. Bom, amados, amados, o servo de Deus não deve temer os invejosos. Você é servo de Cristo não precisa ter medo deles, não. Antes deve seguir o seu caminho, o seu alvo, sempre fazendo a sua parte, sempre cavando poços, sempre enfrentando lutas, sempre enfrentando as grandes competições, sempre enfrentando as inimizades e invejas, visto que sempre o Senhor se responsabilizará, responsabilizará, glória a Deus, para que os seus poços deem água. O nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida, revista este mal que infelizmente está entre os nossos irmãos. Tiago disse assim, no capítulo 3, versículo 14, Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade, irmãos. Amarga inveja é o vício que impele a pessoa a cuidar somente dos seus próprios interesses. A inveja ou ambição egoísta na igreja é, primeiro, terrena, segundo, animal, e terceiro, é diabólica, de acordo com o que Tiago escreveu. Terrena, porque polui aquilo que é santo e que é do espírito. Ela é uma inveja animal, porque não é espiritual, é carnal, não tem a presença do espírito santo. E terceiro, é diabólica, porque é inspirada por demônios. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que possamos ter a alegria do espírito em nós e fazermos como faziam os discípulos, estavam cheios de alegria e cheios do espírito santo, porque aqueles que são cheios de alegria e do espírito santo, não dá vazão a essas obras da carne. não dá vazão a esse sentimento de impiedade que perfura o coração de muita gente nos dias atuais. Deus lhe dará grandes vitórias. E lembre-se, amados irmãos, que a alegria como fruto do espírito santo seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando lutas e grandes tribulações e que jamais tenhamos ou venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações, que possamos amar a Deus e ao próximo, nos alegrando com o seu sucesso. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.